Xiii, o que aconteceu? O especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo teve a pior audiência de todos os tempos, 45 anos, nunca foi assim. Fala galera, muita gente ficou sem entender o que aconteceu com a audiência do especial de fim de ano do Roberto Carlos, do rei da nossa música na TV Globo. Bom, vale lembrar que esse ano a Globo modificou, não teve show gravado especialmente para o fim de ano, cheio de artistas, de novelas, de jornalistas, de famosos do Plim Plim. Esse ano a Globo reuniu uma espécie de melhores momentos de shows de Roberto, em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos. Fez uma mesclagem ali, português, espanhol, inglês, mas parece que apesar da tentativa, não deu certo. Vale lembrar, se você entende de audiência, em 2017 o especial deu 31 pontos na audiência. Ano passado, 21, já teve uma queda. E esse ano, acredite em o nome 17, foi o pior resultado em 45 anos de especial do rei Roberto Carlos na TV Globo. Muita gente ficou decepcionada, mas eu fico achando que pode ter tido outros motivos. Uma sexta-feira, a novela da TV Globo não está dando tanta audiência assim, amor de mãe. E aí, Roberto, que está no cinema com Roberto Carlos em Jerusalém 3D, pode ser que o público já tem ouvido Roberto no cinema, na TV e em vários outros shows. E aí, preferiu ir curtir outras coisas, mas Roberto foi sim campeão de audiência na sexta-feira. Parece que a TV era que estava em baixa. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.